Tu gosta né mãe, 3G no beat e na voz Tu deu perdido na mãe, só pra vir ficar comigo Agora tu se envolveu, então tu vai correr perigo Então chega pra cá, bebê que a hora é essa Vira logo a calcinha com o rio, Joveco Eu falei pra euar Vem, 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 devagarinho pra me pegar Vem, 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 devagarinho pra me pegar Ei piranha, tira o olho do DG, que ele é só meu, tá? Tá enchendo o beat, pra por demais, o melhor que tá tendo Tu deu perdido na mãe, só pra vir ficar comigo Agora tu se envolveu, então tu vai correr perigo Então chega pra cá, bebê que a hora é esta Vira logo a calcinha que o meu joga é todo Eu falei pra lá Eu falei pra lá Vendi, 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 vago Bebegar Ei piranha, tira o olho do DG, que ele é só meu, tá? DG no beat, pra pôr demais, o melhor que tá tendo